Olá, eu sou a Camila e eu sou a Liz, nós somos do canal Família Raiz em Portugal e hoje vamos falar um pouquinho sobre o que trazer na mala, o que a gente trouxe e o que eu me arrependi de não ter trazido. Então, traga o mínimo de roupa possível, se vier na época do frio não adianta trazer um monte de roupa de frio daí, ou comprar até mesmo, eu pensei, cogitei em comprar roupa de frio pra trazer, não adianta, parece que as nossas roupas não... Eu trouxe uma blusa que eu tinha e eu passo, nossa, é como se fosse nada com ela, isso porque ela era bem grossinha, dá muito frio. Então, eu comecei a comprar aqui mesmo, na Primark, uns casacos bons mesmo, investi nisso, em casaco bom daqui mesmo. Então, a gente trouxe... Eu me arrependi de não ter trazido o meu secador. Eu falei assim, ah, lá eu vou... Eu compro... Aqui eu tenho dó de comprar, é vinte e poucos euros. Só que agora, no início, eu vejo como uma coisa... Supérflua. E a gente tá de bobeira. Ai, Alice. Ai, eu não tenho prazo de comprar. Ela não pode estar rixada. Ainda, até eu conseguir um emprego, que até o momento é só o Fá que trabalha. E panela de pressão. Mas o quê? Ai, do secador, eu pensei em não trazer, não trouxe, devido às tomadas daqui serem diferentes. Mas era só eu trazer um adaptador, um Benjamin, né, um T, que já servia. E a panela de pressão. Eu pensei, aí eu pensei, ah, eu compro lá uma. Lá tem, não é igual a nossa. Não é igual. Mas tem. Não tem coragem também de dar quarenta euros numa panela de pressão no momento. E a gente mora no Portugal. Então. Voltando. Agora, de início, eu nem tenho coragem de dar quarenta euros na panela de pressão. E a gente tá usando os feijões que vêm latados, que vêm lá naqueles potes de vidro por enquanto. É... Alice. Mas pra fazer sopa, carne de panela, eu sinto muita falta. Ainda mais agora nesse priuzinho. O que foi, Alice? A gente foi, Alice, encontraram. Encontraram? Sim. Encontraram o quê? Porque... Eu antes falo, mãe, eu tenho que falar que eu sou a camisa e você é isso. Ah, o contrário você tá falando. Quando eu falei pra médica que na semana que vem, contei pra ela que a gente ia vir morar em Portugal. Nem precisei pedir. Ah, você podia dar um remédio que eu ia pedir, né? Pra ela, pra imunidade e tal. Pra eles. Ela já começou a receitar os remédios. Eu sabia que dipirona que não podia, dela já fez. Ela tocou dipirona, ibuprofeno, loratadina, paracetamol e um remédio de... Uma vitamina, um polivitamínico pra eles. Ela passou, fiquei muito feliz quando ela passou. Aí eu fui... Peguei tudo de graça mesmo. Eles passaram no postinho de saúde. Quando eu fui pegar os medicamentos na farmácia do posto, eu saí com uma sacola. Eu não sabia que era tudo aquilo. Veio seis vidros de antialérgico, loratadina. Veio vários, ibuprofeno, dipirona, paracetamol. Deu uma sacola de remédios. E o polivitamínico deles também é de gotas. Eles tomam dez gotinhas por dia. E façam isso. Tragam o remédio. A gente colocou em duas necessaire transparente. Uma em cada mala pra despacho. Coloquei. E aí eu coloquei junto um Burflex. Eu traria mais. Não usei ainda, graças a Deus. Mas eu traria mais. Porque eu tinha muito medo de abrir a mala e pedir a receita. E eu tinha a receita. Aí do Dorflex já não tinha. E parece... Eu não entendi se aqui é proibido. Se aqui não tem o Dorflex. Eu traria o Dorflex. Traria outros remédios. De gripe, que aqui não tem. Neusaldina, que aqui não tem. Eu traria. Traria mais remédios. Até eu tinha antibiótico em casa. E eu dei. Eu traria a moxilina que eu tinha. Colocava tudo na mala. Porque não foi aberto. Nada foi em despacho. Eu traria mais remédios. Na mala de despachar. Trouxe... Meu filho tomou uma bombinha, né? O Aerolim. Eu trouxe. E foi tranquilo. Nem abriram a mala. Os únicos remédios que eu trouxe, sem ser de receita, foi o Dorflex. E de pirona, de comprimido meu. E para acetamol também, que eu trouxe pra gente, né? Mas foi só. E Dramine. Trouxe Dramine para as crianças e pra mim. Desapega das roupas. Tragam as roupas mais, assim, novinhas que tiverem. Então, a gente trouxe somente roupas mesmo. O mínimo a gente enxugou muito. Assim, pra trazer poucas roupas. Acho que a gente trouxe um chinelo cada um. Trouxemos... Ah, o Fá trouxe cinco chinelos. Ele trouxe cinco. Ah, dos chinelos tem muitas, assim... Muitas pessoas que falam, tragam havaianas, que aqui é caro. É... Não que aqui não tenha chinelo. Tem a um euro. Mas não é tão confortável igual a havaiana. Eles são duros. É... Então, a gente trouxe um chinelo cada um. Só o Fá que trouxe cinco. Porque ele tinha uma coisa no Brasil que os chinelos com ele não duram. Sempre arrebenta. Arrebentava, acho que ia um por mês, mais ou menos. Trouxemos, acho que, dois tênis cada um. Trouxemos poucos sapatos e roupas. Poucas roupas. Trouxemos porta-retrato. Como a gente já veio com o visto tudo certinho pra morar, a gente trouxe portas-retratos, fotos. E toalha, produtos de higiene, só pra vim mesmo. E foi só. A gente ainda ficou num dilema. Porque daí tem aquele negócio de pesar as malas. A gente tinha direito a quatro malas de 23 quilos. E as malas de mão, né? E... Nós trouxemos duas malas de 23 quilos. Fora as de mão. E eu e o Fá ficamos nesse dilema. Porque ele queria trazer mais malas. Porque ele queria trazer coberta. É... E mais roupas. Mas ainda bem que a gente não veio. Porque a gente veio com duas malas de 23 quilos. Duas malas de 10 quilos. E... Duas mochilas grandes. Não duas, não. Três mochilas grandes e uma mochila pequenininha, da Alice. E a gente passou um sufoco pra vir. Pra chegar até o apartamento com essas malas. Um sufoco no meio da rua com essas malas. Eu falei, imagine se tivesse sido quatro da grande. A gente não ia dar conta. De trazer todas essas malas no aeroporto. Uma dificuldade com as crianças, né? Foi bem difícil. Ainda bem que a gente não trouxe. E é isso. A gente trouxe o menos possível. É... Trouxe somente umas bijuterias. Bem pouca maquiagem do que eu tinha. O resto eu doei tudo. E é isso. Me arrependi da panela de pressão. Me arrependi. Nossa, apaguei minha língua. Que o Fá queria ter trazido a panela de pressão. E eu debati com ele que não. Ela não me ouve. E do meu secador. Me arrependi de não trazer o meu secador. Até eu me arrependi. A nossa jantinha de hoje, o arroz. Esse aqui que eu coloquei um tempero de pimentão. Faltou pra cima. O estrogonofe. Faltou pra ali sem o ovinho, porque ela não gosta. Esse aqui é azeite. Então, eu vou pegar aqui. O que é aqui? Tchau. E foi basicamente isso que a gente trouxe mesmo, trouxemos poucas coisas e é isso. Curte, compartilha, se inscreve no canal, dá essa força aí pra gente e é isso. Tchau.